Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintero. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, estamos no canal 3Expo aqui em São Paulo. Um evento muito top de game retrô, onde tem bastante conteúdo pra gravar aqui pra vocês. E esse aqui é os melhores momentos dessa feira. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e bora lá pra mais um evento, mais um videão pra vocês. Comenta aí embaixo se vocês estão gostando dos nossos vlogs e também dos nossos eventos que a gente tá cobrindo. Tamo junto e bora pro vídeo. Aí, rapaziada, aqui é a entrada. Aqui embaixo é a entrada do canal 3Expo. E olha o tanto de estandes que tem pra lá. E o tanto que tem pra lá ainda. Sem contar que tem um podcast ali em cima rolando. Muito top também. É muito legal ver a estrutura dos caras. E, mano, vamos roletar aqui essa feira aqui, loja por loja aí, chinelar e vamos nessa. Aí, rapaziada, comprei a fonte do Play 1 que faltava pra mim. Já tá aqui dentro da sacola. Olha a loja. Muito louca a lojinha, hein, mano? Muito top mesmo, mano. Tem bastante coisa top. Muito logo mesmo. Vamos dar mais uma olhadinha nas lojinhas aqui do lado. Mas tem bastante coisa da hora. É uma perdição aqui, viu, mano? E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa parte aqui dá para jogar e olha essas TV da LG que linda mano tem TV para caramba tem gente que você está jogando game para caramba vários games retrô dá para você ter contato tranquilo é só esperar sentar no game ali sentar na mesa e jogar os games que você gosta ou que você tem vontade de jogar né aí Brunão investimento do Paraguai tô achando que eu vou em janeiro de novo e esse é o menino exemplar ó veio de Caiceste e a gente não veio de Caiceste o cara vem representando hein mano chegou chegou um pouco atrasado mas tá em casa aí avó ó meu amigo avisado top aí cara só de boa eu tô começando a acostumar a ver o Lonet já tá aí mais um eventinho o Lonet colou com a gente e hoje ele veio de menino do Caiceste caramba top não vim aqui na Demi Games nosso patrocinador do Caiceste e o cara vem me apresentar um eu acho que a galera já conhece esse cara aqui já vou te contar um negócio para vocês onde passa o Biliara aí rapaziada aí ó Biliara só não vai gritar Biliara aqui igual você gritou na BGS ficou bom hein mas quem não viu esse vídeo aí tá no canal do Caiceste foi no blog parte 3 você vai entender o que ele falou aí ó e ó graças ao Digo a gente conheceu até Mini Games que hoje é um patrocinador nosso deu uma grande oportunidade para o Caiceste aí então ó já corre lá tem bastante conteúdo que vai tá saindo aqui o takezinho para vocês de todos os produtos que tem na Demi Games tem no site e tem o cupom de desconto do Caiceste que eu vou deixar na descrição aí para vocês junto com as redes sociais e o site oficial deles também dá essa moral corre lá porque só tem produto top fala aí Digo é isso rapaziada não não precisa nem indicou olha para você aqui na quantidade é qualidade tá aqui minha família precisa tudo aí ó top e aí obrigado novamente hein mano para acreditar pelo trabalho do Caiceste para acreditar no Caiceste Quintela e a gente espera atingir todos os objetivos e tá sempre levando quem acredita na gente junto com a gente então tô felizão aqui os dois feras ainda mais contente agora que eu quero a história da boa valeu galera de verdade é gratificante demais quando a gente tá ali ó só admirando as coisas também ó tá moscando lá lá aí ó é tá vamos continuar aqui vai ficar um takezinho para vocês de todos os produtos da Demi Games aí Brunão olha olha esse produto aqui achado é difícil hein primeira vez que eu tô vendo um pessoalmente aí ó aí ó e isso aqui é louco em você que poucas pessoas viram né e estava no ano passado e eu acho que o vídeo que eu vi do do canal 3 e essa parada foi vocês não foi não não sei mano é não mas é a primeira vez que eu vi foi no vídeo e eu tô louco mano é um louco Nossa mano muito louco e esse eu nunca tinha visto daí é diferenciado Caramba e tá quanto esse e a gente vai começar o cartão lá atrás ó 350 top hein mano esse aqui é achado hein cadê cadê o nome da loja aqui ó aí ó só encontra aqui hein já entra no Instagram cadê eu peguei eu guardei o cartãozinho aqui ó vou deixar a informação para vocês aí para vocês entrar não tem só isso não tem bastante produto top de linha ele tava me convencendo a comprar um controle do Play 1 ali a Samira já ficou brava comigo mas calma afinal a gente convence mas valeu viu mano brigadão tamo junto bom rapaziada mais um resuminho aí de um evento concluído com sucesso tamo indo embora aqui agora e eu Samirinha Lanet estamos indo embora aqui mais um evento graças a Deus foi top e ano que vem a gente vai estar de volta nos dois dias hein esse ano foi só um aperitivo aí de participar dos eventos ano que vem a gente vai estar presente e no máximo de evento possível que tiver e vai ser top que eu vou trazer tudo para vocês aqui Beleza é nós um forte abraço vou tirar massa até o próximo vídeo falou